A sorte chegou mais uma vez para os moradores de Rolim de Moura. Os sortudos foram o Fábio de Macedo e o Dair Passarello, que selaram o Certificado de Contribuição Premiável no Bar do Dai e ganharam o quarto prêmio do sorteio do último final de semana. O Dai é o dono do bar e selou a sorte com o seu cliente Fábio. Agora os dois felizes da vida vão repartir o prêmio. Às vezes eu compro o Rondocap, às vezes não acerta, não acerta, e dessa vez o rapaz estava recolhendo o Rondocap e eu falei assim, viu, dá para comprar ainda? Ele falou, pode, pode comprar. Daí eu comprei o Rondocap, selei e por incrível que pareça, uma coisa que eu achei que não era verdade, aconteceu comigo, acabei ganhando o prêmio do Rondocap. Comprei sábado, acho que se não me engano era perto do meio dia. O rapaz estava recolhendo para levar embora as cartelas, estou muito contente. E foi uma coisa que a gente acha que nunca vai acontecer com a gente e acaba acontecendo. É que nem eu falo, se você comprar e acreditar, acaba ganhando, não tem jeito. Todas as vezes que tu vai comprar o Rondocap, acho que se não me engano tem até a sigla Pai no cartão que você compra. E como que você ficou sabendo o que você ganhou? Nossa, isso é quase três infartos até eu acreditar. O rapaz ligou e falou que eu ganhei, ele já não acreditei. E aí fui questionando ele até ele me convencer que eu tinha ganho. Daí ligaram no bar do Dai também falando que tinha sido ganhador do bar dele e ele também me ligou e falou, aí acabei acreditando. Aí agora hoje estou aqui. Esse prêmio eu falei assim, ô Dai, vamos comprar nós dois uma cartilinha as meias aí. Ele ficou aquela carinha tipo assim, não, e acabou comprando. E daí, quando o cara deu a notícia que eu tinha ganho esse prêmio, eu fui lá correndo para contar para ele, não achei ele. Eu fiquei em desespero porque não tenho parente nenhum aqui, não tenho conhecido nada assim, só os amigos de bar mesmo assim. E o pessoal que eu faço serviço, que eu presto serviço. E daí fiquei ali, aquela agonia até achar ele para contar que a gente tinha ganho o prêmio. Ele estava precisando e eu também, aí deu certinho para os dois. Bom, o valor é 50 mil reais, o Dai eu não sei o que vai fazer com o dele, mas eu vou, eu tenho um pouco de dinheiro já, eu vou construir uma casa nova para mim ou comprar um Corolla que eu quero comprar. Mas eu acho que eu vou construir minha casa e, sei lá, construir alguma coisa com o prêmio, né? É uma coisa que vai beneficiar muito, porque eu tenho a família minha, né? Tenho esposo, tenho filhos, sei lá. E é uma coisa que vai me ajudar muito. Tenho só agradecer o RondoCapo. Eu vendo faz bastante tempo já. E já é a quarta vez que ganho aqui no RondoCapo, comprando aqui. Já era o júri da sorte, ganho uma cartela primeiro do prêmio, 3 mil. Aí esses tempos, o Wagner ganhou 25 mil. E agora é essa. Eu estou participando junto com o comprador, nós somos sócios, 50 mil. E aqui eu sou o vendedor mais pequeno aqui do rolinho. É um HB20 e com 7 mil na porta-mala. E o prêmio é 50 mil, nós decidimos que vamos ficar com o dinheiro. Vamos rachar o dinheiro. 25 mil pra cada. Quase toda semana eu compro. Uma semana sim, outra não, mas sempre eu compro. Só ganha quem joga. Quem quiser comprar, vem aqui que tem. Toda semana tem. Minha parte eu vou reformar o bar, né? Tá precisando de uma reforma. E o que sobrar a gente vai dar uma viajada, né? Tá precisando de tirar umas férias. Então, uma viajada aí. Bem na hora certa. Sinta a alegria de compartilhar. Viva a emoção de ganhar. Rondon Cap. Há 7 anos compartilhando amor e multiplicando emoções. Ajude a pai e deixe a sorte ajudar você. Faça o bem que a sorte vem. Quem ganha no Rondon Cap, todo mundo vê. 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 Tchau.